E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá muito galera, olha isso, vamos focar em deixar a baleia assassina full galera, tá no nível 18, então vamos focar nela, porque a gente não pode deixar um tubarão desse porte aí, na verdade um tubarão né, uma baleia desse porte aí, porra, no nível 18 né galera, então vamos fazer o seguinte, já botei um equipamento nela aí, vamos voltar aqui, vamos com tudo aqui, vamos passar aqui, e galera, vamos lá, vamos ver quem deu gemas aqui pro tubarão aí, 42 pessoas, já esteve melhor hein galera, já esteve melhor, vamos aí galera, vamos mudar a gema aí, ajuda aí, 126 gemas, show de bola, muito obrigado, muito obrigado mesmo, vocês são mitos, vamos lá, vamos partir com tudo aqui no oceano da China né, acho que é o da China, não me liguei ali galera, vamos com tudo aí em busca, vamos que vamos galera, vamos tentar deixar ela full aí, deixa o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, valeu, tamo junto galera, vamos que vamos, espera aí, demora um pouquinho né galera, demora um pouquinho, mas tá maneiro, vamos lá, tamo com o nosso jaz, espera aí, nosso pirote de megalodonte ali, rapaz, já explodimos tudo ali, que que é isso rapaz, não pode, não pode acontecer uma parada dessa daí, ela é toda elétrica né galera, ela é toda elétrica aí beleza, show de bola, vamos lá, vamos lá, eu equipei com ouro galera, que eu preciso de ouro, não quero pontuação, eu quero fazer ouro aqui, pra gente poder ir comprando as paradas, equipando, quero mexer com o turbo dela, entendeu, então vamos lá galera, vamos lá, galera, deixa no comentário aí, o que que vocês acham de eu trazer aí pro canal aí, Jurassic World galera, quero ver hein, deixa no comentário aí se geral vai apoiar mesmo, se geral tiver de apoio aí, o que que eu vou fazer, vou trazer hein galera, vou trazer o Jurassic World aí, e vamos que vamos, vamos com tudo, vamos com violência, beleza, mas vai depender do feedback de vocês hein galera, pra eu poder trazer, vai depender de vocês aí, valeu, beleza, show de bola, a vidinha dela é curtinha né galera, a vidinha dela é curtinha, vamos lá, vamos lá, vamos ver a curtinha, mas vamos ver se passa rápido né, vamos lá, beleza, show de bola, vamos que vamos, um minuto de gameplay aí, vamos destruir esse oceano aí, pelo menos 10 minutos aí, 12 minutos, opa, cai na bomba aqui, rapaz, vamos lá galera, vamos lá, vamos por baixo aqui, que não pegamos nada até agora galera, não pegamos nada, estamos meio topa, quebra tudo aí, estamos meio perdidos aqui nesse oceano aqui com a baleia assassina né, vamos lá, vamos ver se a gente consegue sapecar geral ali, aquela parada ali é terrível né, tira muita vida nossa né, olha aí, 59 só de ponto, rapaz, o que que é isso, pega o tubarão aí, branco aí, pega o tubarão branco aí, vamos detonar tudo aqui, que aqui é tudo nosso, vamos lá, show isso aí ó, ih, aquela parada ali a gente não pega não, beleza, só o atômico que pega né galera, acho que é isso mesmo, nem o zumbi pega, vamos lá, beleza, show de bola, tinha que lançar um tubarão que pegasse tudo, tudo mesmo, vamos lá, será que não vai botar esse crocodilo aqui no jogo não galera, cadê? pô, tinha que botar esse crocodilo aí no jogo né, ser muito top, muito da hora mesmo, beleza, vamos lá, quebrando tudo aqui, a gente tá rasgando tudo aqui, moleque, pega aí ó, tubarão baleia, a baleia sapecando o tubarão baleia galera, vamos entrar aqui, vamos quebrar tudo aqui, vamos dominar aqui, vamos dominar aqui, show, beleza, vamos entrar ali ó, passa direto, vamos pegar esse crocodilo aí ó, cadê? rapaz, ele que pegou a gente, agora a gente esmaga ele, haha, moleque, esmagamos o crocodilo agora, beleza, show, esmaga o outro, esmaga o dourado, caraca, rapaz, caraca, é difícil de morrer né galera, é difícil de morrer esse crocodilo aqui, mas vamos lá, pegamos outro aqui, caraca, aquele nós tá tomando igual água cara, caraca, tomando igual um trator aqui galera, um baúzinho aqui ó, beleza, show, vamos lá galera, vamos lá, vamos ver os outros baús aí pra gente poder pegar, mega febre de ouro, rapaz, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, mega febre de ouro é muito bom, caímos na parada certa aqui galera, show, beleza, vamos lá, pega tudo aí ó, pega tudo que tem direito galera, pega tudo que tem direito aqui, rodopia aqui, vamos lá, vamos quebrar aí ó, iiii, explode, haha, beleza, show de bola, cadê, 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 explode, explodimos, show de bola, vamos lá, caraca, tá passando direto hein, tá porra, boquinha miúda né, tá boquinha miúda rapaz, podia ter melhorado essa pontuação aí, mas tá de boa, ela não tá full, tá nível 18, vamos que vamos galera, vamos que vamos que, agora o que tem que fazer galera, vamos pegar o mapa aqui galera, o mapa é muito importante, letra ali em cima ó, vamos pegar essa letra aqui em cima, já morri aqui, morri, caraca, morri aqui pra essa palhaça aqui da mamãezona rapaz, vamos sapecar ela, nem vi ela pegando a gente aqui galera, nem vi ó, pega ela, show, detona ela, isso aí ó, sapeca ela no meio, não pode, não pode morrer pra mamãezona assim, não pode ser mole cara, não pode, vamos lá, tivemos que gastar uma geminha aqui ó, beleza, cadê o turbito, cadê o turbito, show moleque, beleza, cadê, pega aí, pega a mamãezona aqui ó, beleza, show de bola, cadê, sapeca ela, porra, não, caraca, não matei, triturei no meio agora galera, triturei bonito agora no meio aqui, show, pega tudo aí ó, pega ela de novo aqui, haha moleque, rasga ela no meio, hi hi hi, moleque, que lindo galera, que lindo, show de bola, beleza, vamos lá, vamos com tudo, nadando contra a maré, vamos voltar aqui galera, vamos voltar aqui que, e a parada tá em cima da gente ali, aquela parada ali, meu Deus do céu, beleza, show, passa assim, ah galera, explodi de novo, velho, vamos lá, vamos lá, vamos gemar aqui que, vamos logo apertar um pausazinho aqui ó, o baúzinho tá ali galera, o baúzinho tá ali esperando a gente, ai meu Deus do céu, ah não, que merda que eu vim fazer aqui cara, que merda, ah consegui passar cara, hi hi hi, pega aí, pegamos o gemo, pegamos o baú, rapaz, essa bomba aqui tá me seguindo cara, eu tô muito ruim controlando a baleia aqui cara, vou morrer de novo, pega aí, ah salvou, não, salvou não, caraca, acho que é a pior gameplay galera, é a pior de todas cara, é a pior de todas mesmo, mas vamos lá, vamos deixar ela, vamos subir galera, vamos subir que aqui tá, aqui tá carne de pescoço aqui, tá muito complicado aqui, a baleia ela é muito simplesona né galera, perto dos outros tubarões, então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, pega esses, beleza, pegamos ali, pegamos por trás ali, com violência, rapaz, olha isso, pra matar é um sacrifício cara, pra matar é um sacrifício, ela é boquinha miúda cara, ela é boquinha miúda, mas vamos lá, vamos lá que a gente tá bonito aí, estamos fazendo a pontuação legal com ela aí, mesmo morrendo várias vezes, mas estamos fazendo a pontuação legal com ela, beleza, show de bola, olha isso galera, vamos, vamos esvaziar aqui o, vamos esvaziar aqui, beleza, joga neles, joga na cara dele, joga, joga isso, ha ha ha, moleque, show, show de bola, beleza, vamos subir aqui galera, vamos subir aqui, vamos passar por seu lado, aqui por cima aqui ó, no turbo, no turbo, olha isso galera, olha isso, hi hi hi, moleque, é tudo nosso aqui galera, é tudo nosso, já mergulha aqui, tá pegando tudo aqui, já pegando baleão aqui, beleza, show, explode aí ó, isso garoto, vamos lá, pega tudo aqui ó, hi hi, moleque, show de bola, diz aí galera, quem é que gosta da baleia assassina aí, fala aí no comentário aí, deixa aí, vamos pegar esse baleia aqui, deixa no comentário aí quem curte a baleia assassina galera, é, moleque, pega outro aí ó, show, o cara tá me triturando tudo aqui hein galera, tamo bem na fita hein, cadê, vamos por cima aqui ó, vamos passar por cima aqui ó, vamos só jogando o lixo fora galera, vamos só jogando o lixo fora nesses otários aí, beleza, isso aí ó, esvaziou, cala lá, joga no drone, hi hi, explodimos ele galera, explodimos nada, tem tudo que explodiram ele, beleza, show de bola, pega esses otários todinho aí ó, vamos lá, sobe aí ó, caraca moleque, beleza, show, cadê, vamos ver se tem baú aqui ó, não tem baú aqui ó, hi, caí na água, beleza, isso aí, agora sim, agora estamos no nosso habitat aqui e vamos que vamos galera, vamos que vamos que, aqui nós viramos carne de pescoço aqui ó, naí, agora aquele tubarão lá é boladão, destrói tudo ali né galera, explodimos um aqui ó, explodimos outro ali, que aqui a gente tem a infinidade aqui, acabou que nós não pegamos as letras galera, não pegamos as letras, deixa eu passar a batida aqui ó, show, ô moleque, vamos lá, vamos lá, vamos ver as letras aqui, pô, pegamos uma letra só galera, que vergonha rapaz, vamos descer aqui que a gente pega o baú ali e depois a gente vai acar essas letras, que isso, que vergonha é essa, uma letrinha só, não pode né galera, não pode, a gente tem que ficar sempre gigante aqui nas gameplays, sempre, ô caraca, triturou a gente aqui cara, beleza, show, desce aí ó, beleza, pegamos o baúzinho aqui ó, top, vamos apertar o pausezinho aqui, tem a, tem outro baú lá galera, vai direto aqui ó, tem outro baú, vamos lá, vamos que vamos, beleza, isso aí, caraca é muita bomba galera, é muita bomba cara, eu fico nervoso com essa porra mano, fico nervoso cara, essa gameplay tá horrível galera, tá horrível, deixa no comentário aí se vocês viram uma gameplay pior do que essa aqui no canal, porque vou te falar, olha isso, é muita bomba aqui cara, que isso, tão querendo me prejudicar, não lembro de ter sido assim da outra vez não, das outras vezes né galera, que isso, será que é por causa do tubarão? não pega ela, pega ali ó, isso, caraca, não pega de primeira galera, não pega de primeira, ô meu Deus do céu, pega aí ó, show, olha aí, tem que escarrar, tá pra arrancar sangue dessa, dessa ordinária, beleza, show de bola, vamos lá, vamos com tudo, sobe aí galera, sobe aí aqui ó, pegamos o baúzinho aqui ó, pegamos outro baú, era a nossa intenção, pegou outro baú aqui, beleza, show, pega aí ó, rapaz, tá demais aqui, tá um duelo gigantesco aqui ó, baleia assassina versus mamãezona rapaz, tá um duelo frenético, ah moleque, até que tão fazendo a pontuação boa galera, até que tão fazendo, olha lá, espremi ela na parede, espremi ela na parede galera, espremi, ah não, aí não, aí não, aí não pode, pegamos uma letra aqui ó, show de bola, vamos subir, vamos subir com disciplina aqui pra não dar mole pra esse, pra esse submarino ali né galera, tem outra aqui galera, tem outra aqui aplicando na gente, vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo, a gente não pode morrer assim não, não pode morrer fácil assim não, morrer pra, caraca, pegamos ali, show de bola, vamos apertar o pausa aqui galera, duas letras, tem a letra R, caraca, tá tudo lá ó, rapaz, vamos invadir lá, vamos invadir pra parada lá, vamos invadir por cima, vamos invadir por cima, beleza, vamos direto aqui, pega aí, boa, ih rapaz, vamos morrer de novo assim galera, vamos morrer de novo aqui, caraca, pegamos ali, salvamos um pouquinho ali, beleza, mas vamos lá, vamos com tudo aí ó, isso, isso aí, vamos cair por aqui, explode esse barco aí, ah, não ferra, pô, não tem negócio de barco aqui pra perto de mim não, beleza, caraca, pega, pega aí, pega, pega a gema, caraca, não, peguei a gema cara, impressionante, caraca, a gema aqui fugindo da gente, agora sim, ah, moleque, que que é isso, vamos descer aqui ó, pega esse crocodilo aí ó, sapeca ele, sapeca ele, peguei ele, peguei, agora destruí ele, bonito hein galera, destruí ele, bonito, agora tem a letra aqui ó, pegamos ele, mas não pegamos a letra, beleza, sapeca ele, tá demorando muito pra mastigar ele cara, olha isso, beleza, a letra aqui ó, opa, show, passa pro lado de cá, beleza, show de bola, já leva até lá, rapaz, já trituramos aqui ó, outros crocodilo aqui, rapaz, tá descer, tem mais crocodilo aqui? não, agora tem a subarão aqui, beleza, vamos descer aqui ó galera, caraca, vamos passar aqui, peguei ele, peguei ele, peguei ele, pega ele, ah, moleque, pegamos a letra e destruímos com violência cara, destruímos com violência o... vamos passar aqui, a gente tá naquela parada ali, beleza, pega o crocodilo, show, show de bola, pega o tubarão ali ó, rapaz, agora tomo bonito na pista hein galera, tomo bem, mega febre aqui não, ninguém merece mega febre aqui galera, ninguém merece, aí não, aí não, aí é um azar ferrado né, qual é a pontuação que eu vou pegar aqui? nenhuma, nenhuma, show, show de bola, pega o crocodilo ali, passamos igual água no crocodilo agora, sobe aí galera, sobe, vamos lá pra cá, vem pra cá, já era, tomo na mega febre aí, já estamos, desce, de novo pra cá, caraca, tomo perdidinho aqui, um labirinto galera, aqui é um labirinto que não tem jeito, vamos lá, vamos ver aqui galera, outra letra, tem a letra H lá em cima e a letra U galera, H, o que a gente tem que fazer aqui ó, vamos direto aqui, isso aí, vamos direto aqui, vamos passar aqui, vamos lá, pega esse lixo aí, show, e galera, vamos morrer, vamos morrer, entra aqui, entra aqui, beleza, show, morremos aqui, vamos de novo galera, vamos de novo, que eu quero pegar a letra, vamos lá, vamos gastar 5 geminhas aqui, beleza, cadê, show, estamos no caminho certo, sobe aí, vamos que vamos galera, vamos que vamos, cadê, é pra cá, é pra cá, sobe, beleza, aqui ó galera, aqui ó, a outra letra tá aqui, beleza, show de bola, quebra aí ó, quebramos aqui galera, vamos invadir o escritório, vamos invadir o escritório deles aí ó, vamos pegar geral aqui ó, Pega ele, beleza, show de bola, pegamos aí ó, beleza, show, aí pega todo mundo ali, vamos ver a letra ali ó galera, a letra tá aqui ó, a letra U, não falei, beleza, cadê, pegamos a letra U, rapaz, caímos no barco aqui, fica gigante, fica gigante, cadê o helicóptero, cadê o helicóptero, aqui ele aqui ó, caraca moleque, não vou passar direto pra lá galera, vou passar direto pra lá, porque eu fiquei gigante, a gente vai longe galera, a gente vai longe, olha isso, Ah moleque, eu tinha que tá com o mascote da águia aqui né galera, tinha que tá com o mascote da águia aqui, vamos lá, rapaz, que isso, ih moleque, febre de ouro aqui caímos, agora caímos aqui na parada aqui, tudo que eu queria aqui, era cair no marco, pra gente poder fazer a nossa gameplay de boa aqui, sapecar tudo que tem direito aqui, nós ficamos gigantes, mas não deu certo, não fomos bem, não fomos bem, beleza, vamos lá, galera eu morri, vou parar essa gameplay aqui, mas vamos que vamos, vamos tentar fazer o máximo de pontos que a gente pode aqui, porque a gente tem que subir de nível né, vamos ver se a gente subiu de nível aqui, vamos lá, vamos lá, beleza, show, rapaz, aqui tem muita bomba, que que é isso, isso é mentira, nem é assim galera, nem é assim o jogo, ih ih, pega o tubarão baleia aí ó, show, pega aí o outro, tem outro aqui em cima galera, tem a gaiola das popolzidas aqui ó, viu, hehehe, boa, boa, febre de ouro aqui, vamos lá, tem um barco aqui, tem um barco aqui, tem um barco aqui, mas eu não consigo destruir, eu pego o baleião aqui, pego outro baleião, caraca, passei com uma lâmina malandro, haha, olha isso, pega ele aí ó, show, derruba a gaiola das popolzidas, isso aí, beleza, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui, peguei outro baleião, show, opa, bomba não, bomba não, bomba não, rapaz, tá sinistro aqui hein galera, tá sinistro aqui, explode ele, beleza, show, show de bola, ih, galera, tá dando fofoco, tá dando fofoco aqui galera, beleza, show, caraca, consegui manobrar aqui, hum, consegui manobrar, mas não deu galera, não deu mesmo, é, vamos ver se a gente subiu de nível aí galera, vamos ver, 29k de ouro, vamos lá, vamos ver se não cai na propaganda, nessa porra, chato pra caraca, olha isso galera, pulamos pro nível 19, show de bola, e agora vamos ver se vai no 20, não vai não, galera, espero que tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!